Salve rapaziada do nosso canal, meu nome é Igor, meu nome é Andrei, pra mais um grande vídeo, um vídeo diferente hoje, top de linha, hoje a gente vai falar tudo sobre a Supercopa do Rei, entre Palmeiras e São Paulo, no Mineirão, às 16 horas, no domingo, com duas torcidas, desde 2016 a gente não havia duas torcidas no estádio, de dois rivais, tanto Palmeiras e São Paulo, e os times aí do mesmo estado, então vamos acompanhar, esperamos aí que seja uma bela festa, a gente vai falar aqui sobre, vamos fazer um mano a mano, vamos trazer informações também sobre as caravanas de ambas as torcidas, e vamos trazer aqui também o histórico, o ponto geral aí com os números, e também vamos descontrair e falar um pouco o que a gente acha desse clássico, beleza? Beleza? Singam a gente aí nas redes sociais, vai estar passando aí do lado, no TikTok também que vai estar passando, e bora pra esse grande vídeo entre Palmeiras e São Paulo. Chegou o verão, eu vou bagunçar tu não, de Nike no Pan, Big Croc no Mano. São Paulo, final da Super. Salve, salve rapaziada, agora a gente vai falar um pouquinho como que vai ser feito todo o esquema de segurança pra caravana das torcidas, tanto de Palmeiras como de São Paulo. As torcidas se reuniram junto com órgãos do estado de São Paulo, pra estar aí organizando o esquema de segurança pra caravana, tanto da torcida do Palmeiras como pra torcida de São Paulo. São sendo divulgados, tanto pela torcida do Palmeiras e tanto pela torcida de São Paulo, que foram vendidas mais de 60 ônibus de caravanas, tanto pra torcida do São Paulo, tanto pra torcida do Palmeiras. Então vai funcionar o seguinte, como que vai funcionar todo o esquema. A torcida do Palmeiras vai sair no sábado, às 19 horas aqui de São Paulo, com esquema, com escolta de polícia até Minas Gerais. A chegada tá prevista pra mais ou menos meia-noite, tá? Então a torcida do Palmeiras vai tá chegando em Minas Gerais à meia-noite. A torcida do São Paulo só vai sair daqui de São Paulo, 60 ônibus da torcida do São Paulo, só vai sair daqui de São Paulo quando receber a ligação da polícia de Minas Gerais. Aí vai tá saindo os 60 ônibus da torcida do São Paulo depois que a torcida do Palmeiras chegar em Minas Gerais. Assim vai ser o esquema, né? Toda a logística, tudo bonitinho. As torcidas vão ser escotadas pra evitar qualquer tipo de tumulto. E se haver um tipo de parada, a polícia vai tá aí acionando, comunicando a polícia que tá tomando conta dos torcedores do São Paulo, que houve parada e que não vai poder sair enquanto essa parada, a viagem continuar rolando. Então é mais ou menos por aí. Na volta, a volta vai funcionar da seguinte maneira. O time campeão fica, né? Fica com mais um tempo, que no caso é o São Paulo, se Deus quiser. E o time perdedor vai primeiro, né? Então o time perdedor vai primeiro, chegando aqui em São Paulo vai ser comunicado. O time vencedor vai ficar comemorando no Mineirão, né? O título vai dar uma treva, vai dar um tempo pro lado. E aí vai ser comunicado com o perdedor, né? A torcida do perdedor, no caso do Palmeiras. Já vai chegar aqui em São Paulo. Já chegou aí em São Paulo, tranquilo. E aí o time vencedor vai tá saindo de Minas Gerais, né? Os ônibus aí, as caravanas. É o time vencedor. E voltando depois que o time perdedor estiver aqui em São Paulo. Então esse é o esquema de logística da segurança aí. Essa questão do esquema de segurança pra não haver nenhum tipo de briga entre as torcidas. Já que se trata de um Palmeiras em São Paulo com duas torcidas. Uma coisa que faz tempo que não acontece, beleza? Então, rapaziada, agora vamos para o mano a mano. Começando com o Everton e o Rafael. E aí, qual você prefere? É, dois goleiros que são muito bons, né? Principalmente o Everton. O Everton é um goleiro já consagrado no Palmeiras, né? Vendo o Atlético Paranaense por preço de banana. E se consagrou por aqui, né? Um goleiro das defesas difíceis. É um goleiro aí que vem salvando o Palmeiras aí nos últimos tempos. E o Rafael deu aquele mini azar, né? Tanto no Cruzeiro como também no Atlético Mineiro. Foi reserva, né? Ali. Mas veio pro São Paulo, né? Um goleiro aí que conseguiu se firmar com a camisa do São Paulo. Começou ali um pouco inseguro. Mas depois foi importante pro São Paulo durante a temporada. Na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. Mas o Everton, pra mim, é muito melhor do que o Rafael. É um goleiro mais gigante, né? Na questão de decisão. É um goleiro da defesa difícil. E falta isso aí do Rafael. Então, um Everton. Olha, se for os dois em comprensa de pênalti, são ruins. Vão ser real. Eu prefiro o Everton por todos esses motivos que o Igor falou. Por conta da rodagem também. O Everton já é um cara experiente. Tem tudo isso. Pode passar pro Elen com uma tranquilidade. O Rafael ainda não tem isso. Ele vem ser o titular agora no tricolor paulista. No tanto, é o Everton. E o próximo é Marco Rocha e Rafinha. Qual que você prefere? É, se a gente for falar de carreira, Rafinha, né? Mas o Marcos Rocha vem jogando muita bola. Do lado do Palmeiras, né? Também tá aí nessa era de vencedora, né? De muitos títulos. É um cara também que faz duas funções. Pode jogar de zagueiro agora que o Águia Ferreira implementou. Pode ser um lateral também que tem muita experiência. Mas ainda eu vou de Rafinha, né? É o Rafinha aí com a liderança que ele tem de vestiário dentro do São Paulo. É um lateral que tem um bom passo. É um lateral que tem uma visão de jogo assim como poucos. Claro, peca na questão de subir na frente, né? De chegar à frente aí na linha de fundo. Mas é um lateral aí que tem muita qualidade. E é muito importante nesse grupo atual do São Paulo. Então eu fico com o Rafinha. Rafinha também. Próximo. Gustavo Gomes ou Arboleda? Aí! É, mas foi um duelo grande, hein? Então vamos lá. Na minha opinião, o Gustavo Gomes é um zagueiraço, né? Não tem nem o que falar. Campeoníssimo pelo Palmeiras aí nos últimos anos. A gente vira aí ele sendo muito importante com a camisa do Palmeiras. É um zagueiro muito bom pelo alto e também por baixo. O Arboleda também nem se fala. É um dos pilares aí do clube, né? Desde 2017. É o cara mais velho aí do elenco, né? Desde 2017 ele tá no São Paulo. E vem fazendo aí grandes atuações. É um zagueiro que quando se machuca, volta ainda melhor, né? Tem um físico bem apurado. Muito difícil, cara. Mas eu vou ser bem sincero. Eu vou de Gustavo Gomes. Eu acho que o Gustavo Gomes é um pouco superior ao Arboleda, mas pouca coisa, né? Ele tem um jogo aéreo, enfim, sim, o melhor que o Arboleda, né? Ele faz gols. Ele é mais artilheiro. Isso. Ele é mais artilheiro. Ele decide mais jogos. É, ele faz gol de cabeça. O Arboleda faz ainda muito pouco gol de cabeça lá na frente. Eu fico com o Gustavo Gomes. Isso também, Gustavo Gomes. Murilo ou Diego Costa? Faça, né? Ah, faça. Não tem nem... Podia pular, né? O Diego Costa é um zagueiro da base. Tem dificuldade. É, tá consolidando agora. É, tá começando agora. Mas é um zagueiro mais firme, né? É um zagueiro que tem um bom passo. É um zagueiro que quando quer sair jogando, às vezes se atrapalha dentro do seu jogo. Aquele zagueiro antigo, né? Sim, sim. É um zagueiro mais firme. E o Murilo também é assim, mas é um cara que tem mais qualidade. E é um zagueiro mais seguro. Faz gol de gol também. E é um cara que também chega lá na frente e faz gols de cabeça. Então, Murilo. Piqueires ou Eliton? Ah, e também pula, né? Como eu já mencionei sobre a questão do Eliton. O Eliton é um lateral que ele tem futuro. É um lateral veloz. Tem um bom físico. É um cara que faz a recomposição muito fácil. Tem que jogar mais a cabeça. Treinar mais cruzamento. Sim, sim. É essencial para o lateral. O Piqueires é um lateral completo, né? É, sim. É um lateral completo. Então, o Piqueires aí, como o André falou, não tem muito o que falar. É um lateral mais completo. Então, o Piqueires. Zé Rafael e Pablo Maia. Cara, é... No momento... É, é bem complicado, né? Essa... Esse mano a mano. Mas eu fico com o Zé Rafael, porque o Zé Rafael é um jogador mais consolidado também. Ganhou muitos títulos. O Pablo Maia tem muito futuro. Está jogando demais com a camisa do São Paulo. Teve altos e baixos também, né? No comando do Rogério Senna. Ele começou bem, depois teve uma queda. Depois retornou o seu gol de futebol com o Dorival Júnior. E depois, quando se consolidou com a dupla Pablo Maia e Alisson, ele voou, né? Começou a jogar muita bola. Teve uma regularidade. Vem tendo uma regularidade absurda. Tem um chute bom de média-longa distância, né? Quando ele chega na frente, ele tem esse chute de média-longa distância muito bom. Mas o Zé Rafael, o cara que faz multifunções no Palmeiras, já jogou de primeiro volante quando não tinha... Quando o Danilo saiu. Segundo volante. Terceiro homem do meio campo. Chega na frente, faz mais gols também do que o Pablo Maia. Então, o Zé Rafael aí, como André sempre fala nos Ix. Já merecia uma vaga na seleção. Então, Zé Rafael. Richard Rios ou Alias? É. É aquilo, né? O Richard Rios foi uma contratação que o Abel Ferreira pediu, né? A diretoria do Palmeiras. Ele veio do Guarani. É um colombiano que também é um bom jogador, né? Ele é muito versátil. O Abel Ferreira gosta de jogadores versátil, né? E começou com um pouco de dificuldade. Mas depois, no segundo e terceiro jogo, ele já emplacou rápido, né? Fez algumas boas atuações. Mas o Alisson, pra mim, vem jogando muita bola. Depois que o Dorival Júnior colocou ele como segundo volante, ele deitou no São Paulo. Um outrozinho. É, um outrozinho do meu campo. Qualquer suprêmio estimado. É. Ele é um cara que é o Coringa, né? Do time do São Paulo. Então, eu vou de Alisson. Mas, tecnicamente, o Richard Rios é melhor do que o Alisson. Mas, pela bola que o Alisson vem jogando como segundo volante, sendo um cara importante ali dentro do time do São Paulo. Eu vou de Alisson aí. Também, por tudo que ele passou ali, com problema de depressão e tudo mais, ele se ergueu. E tá jogando muita bola com a camisa do São Paulo. Então, eu vou de Alisson. Mike ou Elton Mauser? É, porque aí tá meio invertido, né? Não são posições com posições. É, porque o Mike é improvisado. É, improvisado, mas na frente. Jogando como praticamente meia, né? Fazendo a dobradinha de laterais ali, Mike e Murilo. São posições diferentes, né? Porque, como eu falei, o Mike é um lateral, mas o Marcos Rocha tá fazendo a lateral e faz aquela dobradinha de laterais, né? Então, assim, o Mike é mais jogador, né? Vem jogando muita bola com a camisa do Palmeiras. Como lateral. É, como lateral, tá? Mas, como meia, né? Já que a gente tá comparando meia com meia, eu vou de Wellington Rato, né? Um jogador que foi muito questionado, né? Que veio aí, meio, né? Com a torcida olhando meio torta pra ele, né? Sobre a questão de vir do Atlético-Guaniense. Não ser um cara protagonista. Não ser aquele cara de nome. Mas o Wellington Rato, por exemplo, é bem decidido o jogo. Começou muito bem, né? O começo de temporada ali nas mãos do Rogério Senna. Sendo um cara importante nas bolas paradas. E no chute de média ou de distância, né? Fazendo aquele gol contituando na Copa do Brasil ali na torcida fase. Fazendo um gol contra o Corinthians em semifinal. Sendo um decisivo também sem a bola. Jogando o Rapinha na marcação. Então, eu vou de Wellington Rato por tudo. E começou muito bem essa temporada, né? Dando duas assistências aí no Magistroso, né? Quebrando. Foi a quebra de Itabu de São Paulo em cima do Corinthians. Começando bem também o Campeonato Paulista. Então, nas mãos do Carvini. Então, eu vou de Wellington Rato. Wellington Rato. Agora, o bicho pega, hein? Veiga ou Lucas? É, complicado aí essa... Esse mano a mano, hein? O Rafael Veiga, gente. É um cara muito decisivo. Com a camisa do Palmeiras, né? Tudo que ele fez. Ele é um cara que... Arte contínuo. É um cara também decisivo. Fazendo gols. Tem muita chegada dentro da área. Ele vem mais inteiro pra decisão. Os caras tão meio a bomba aí. Sim, sim. E o Rafael Veiga, por tudo que ele fez no Palmeiras. Aqui no futebol brasileiro, eu sou o Rafael Veiga. Mas, assim, o Lucas é mais jogador, né? Se a gente comparar aí toda a carreira. O Lucas aí jogou pelo Paris Saint-Germain, pelo Tóquio, mas jogando aí a Premier League. E é um cara que desequilibra. Então, eu vou te... De Rafael Veiga, pelo... Pela questão do cenário nacional, né? Pelo que eu fosse, fez um... O Veiga não faria... O Veiga não faria o que tá fazendo no Brasil e na Europa. Sim, sim. O Lucas é um jogador... Como que eu posso te dizer? Um jogador que desequilibra. Entendeu? Um jogador mais desequilibrante. O Veiga faz várias funções dentro do campo, entendeu? Ele pode até mais... Não é pra frente, ele pode jogar até de volante, segundo volante. O Lucas não. O Lucas é do meio pra frente. É um jogador mais objetivo. Eu, na melhor fase... Andres, escolheria quem? O Rafael Veiga ou o Lucas? Eu, o Lucas, dez vezes. Na melhor fase, dez vezes. Mas agora, eu escolho o Veiga por... Por quem ele fez no Palmeiras e o que ele entregou no futebol brasileiro. É, o cara aí do Palmeiras que é decisivo tanto fazendo gols como dando assistências. Então, é um pilar desse time do Palmeiras nos últimos tempos. Então, eu vou de Rafael Veiga. Rony ou Luciano? Complicado, hein? Eu vou de Luciano, sabe por quê, gente? É o seguinte, o Luciano veio numa troca com o Everton, né? O Everton ponto esquerdo ali, atacante de 2018, né? Do time do Agui. Foi uma troca entre São Paulo e Grêmio. Ele veio pro São Paulo, né? Embaixo do Grêmio, reserva ali. Começou fazendo sua estrela contra o Bahia. Fez dois gols, né? E de lá pra cá, é um cara que vem sendo sempre artilheiro. Ou com gols, ou com assistência. E vem sendo um pilar. Esse time de São Paulo também é um cara que não aceita derrota. É um cara que, às vezes, exagera nessa questão de ser um cara que briga, né? Que é cativeiro, que briga pela vitória, que não aceita perder. Por todas as dificuldades que o São Paulo passou nos últimos anos. Então, eu vou de Luciano. Claro, o Rony também é muito competente. É um atacante brigador. Rápido, esforçado, que se posiciona bem, cabeceia bem, finaliza bem. Ganha tudo pelo Palmeiras. Mas eu vou de Luciano, pelas dificuldades que o São Paulo passou nos últimos anos. E o Luciano foi um cara importante também, por dar essa dignidade, né? De vestiário, de não aceitar derrota. De dar dignidade como um todo pro elenco. Então, eu vou de Luciano. Ah, eu vou de Rony, ele foi artilheiro da Libertadores e ele, no esquema do Abel Ferreira, 2021, 2020, 2021, ele foi um esquema, ele foi um cara importante nessa decisão. Porque, quando saía ele, não tinha outro cara pra suprir, entendeu? Pra mim, o Rony, por ser, eu acho que o Rony mais artilheiro com o Luciano, faz mais um com o Luciano, mas, tecnicamente, o Luciano é mais superior. É superior, mas eu vou de Rony. Boa. Flávio Lopes ou Caleri? Ah, aí não tem, poderia pular, né? Caleri, fácil, né? Caleri, tecnicamente, não é um primor, né? Mas o que ele briga, o que ele inferniza zagueiro, né? Um cara que tem um tempo de bola muito bom, um bom posicionamento, finaliza bem, cabeceia bem. E é um cara que veste a camisa do São Paulo com muito amor, né? A gente vê aí que, ano passado, ele jogou machucado praticamente seis meses. Só foi operar aí, quando o São Paulo já não tinha risco de rebaixamento e ganhou a Copa do Brasil. Fez um gol decisivo contra o Flamengo. Então, o Rony Caleri, o Vasco, né? O Flávio Lopes, né? Ele veio do Lanús. Ele só tá jogando quase um erro que tá na seleção. Sim, sim, veio do Lanús. Foi uma aposta, né? Foi um pedido aí também do Abel Ferreira. E é um cara que tá tendo dificuldade no Palmeiras, mas começou bem essa temporada. Então, o Abel Ferreira vem dando moral pra ele, né? Mas o Caleri tá muito distante aí, Rô. Na questão do nível técnico, o Caleri é muito melhor do que o Flávio Lopes. Pela questão de tudo que eu falei, né? A questão de vestir a camisa com muito amor de São Paulo, né? Com muita dedicação. Ter essa questão de humildade, né? Que o torcedor tem e tem a mesma coisa. Ele é um cara que mata e morre pelo São Paulo. Então, o Bote Caleri, além de ser decisivo, é Caleri. A Béu Ferreira e o Carpinho também, né? É, isso aí tinha que pular. Não tinha ninguém que ter. Mas, vamos lá. Tchel Carpinho é um treinador de começo de carreira. Ele fez bom trabalho pelo Alba Santa, chegando à final contra o Palmeiras. Mas, teve também um bom trabalho do Juventude, né? Que tava ali na lanterna. E ele conseguiu fazer um grande trabalho levando o Juventude ao vice-campeonato. Então, é um treinador aí que tá em formação. Já o Abel Ferreira é um treinador consolidado. Veio do PAOC aí em 2020. Fez o que fez pelo Palmeiras, né? Duas Libertadores, Supercopa, Recopa, né? Em cima da Prática Paranaense. Brasileiros. Então, eu vou de Abel Ferreira, faço um treinador aí que já nem tem esse mano a mano. Porque o Abel Ferreira é um treinador muito competente. E é um cara que, como a gente falou, é o presidente do futebol do Palmeiras. Tem lasco pra isso, né? Por tudo que ele fez pelo Palmeiras. E, pra muitos, é o maior treinador da história do Palmeiras. Pra mim, né? Eu não tenho a mesma propriedade pra falar de um palmeirense. Ainda fica um Felipão, né? Porque marcou muita época. Mas o que ele ganhou aí, ele tem também, quem fala Abel Ferreira, não é Augustinho. Então, Abel Ferreira aí, fácil. Beleza? Assim, né? O nosso mano a mano aí. Palmeiras 7, São Paulo 5. O Palmeiras venceu aí. Então, o retrospecto do Choque Rei é de 345 partidas, 116 vitórias na parte do São Paulo e 117 vitórias na parte do Palmeiras. 112 empates e 457 gols marcados pelo lado do Palmeiras e 442 gols marcados pelo lado de São Paulo. Agora, no retrospecto do Choque Rei, aí muda as coisas. Mata-mata. Mata-mata. É 16 por parte do São Paulo e 5 por parte do Palmeiras. É, então, é um número, nesse caso vai ser mata-mata, só mata, né? O caso, nesse caso, é muito superior ao São Paulo. Nesse caso, é muito superior ao São Paulo. Mas não quer dizer nada, né? Que é um jogo mata-se. No retrospecto geral, aí, como vai estar passando aí na tela, é aquilo, né? O Palmeiras tem uma vitória a mais, historicamente, né? 117 a 116. Mas a diferença está na questão, aí, quando os dois se enfrentam em mata-mata, né? O São Paulo já eliminou o Palmeiras 16 vezes, né? Nos mata-matas. Enquanto o Palmeiras eliminou apenas o São Paulo em 5 oportunidades. Então, o São Paulo leva muita superioridade na questão do mata-mata. E essa final da Supercopa do Rei vai ser o mata-mata. Então, a gente tem toda essa confiança. Claro que é um número histórico, né? Mas não quer dizer muita coisa. O que vai dizer é a bola rolando, beleza? Então, esse é o retrospecto desse clássico, dessa final da Supercopa aí do Rio. Andrei, o que você espera para essa final aí, Palmeiras e São Paulo, né? O Palmeiras tem um time mais consistente. É um time acostumado com decisões. O elenco, como um todo, ainda tem muitas carências, né? Mas o Palmeiras é muito forte em decisões. E o São Paulo ganha no corpo, né? Com o Thiago Carpini, com o elenco já com a espinha dorsal do Olival Júnior do ano passado. O que você espera dessa final aí? É começo de temporada, Supercopa. É um jogo único, né? Também. Mas vai valer muito porque é um clássico entre São Paulo e Palmeiras. É um jogo único valendo um clássico. Mas o que você espera do São Paulo? O que você espera do Palmeiras? E para a decisão como um todo? Fala aí. Ah, eu espero um jogo bastante truncado, por ser o começo de trabalho do Carpini. E o jeito que o Palmeiras é experiente, o jeito que ele gosta de jogar, ele gosta de... O Abel gosta de, em cada jogo, montar uma estratégia. Eu acho que vai ser um jogo bastante truncado. Não vai ser aquele jogo elástico de três gols, quatro gols. Vai ser um jogo bastante truncado. E eu estou torcendo que o São Paulo saiba administrar também, entendeu? Por ser o Carpini, eu não sei, ele vai ter que mudar a estratégia. Não vai poder jogar igual jogou contra o Corinthians. Vai ter que mudar a estratégia porque o Palmeiras gosta de propor jogo, entendeu? Mas eu estou com a expectativa bem, bem boa. Que faz tempo que eu não vejo São Paulo ganhar na Arena Corinthians. Um time tão encorpado como a gente vai vendo junto, num vestiário, num time com garra. Você vê garra no São Paulo. Faz tempo que a gente não via isso no São Paulo. Pronto para disputar títulos. E o Palmeiras não é diferente, né? É vegano tudo ultimamente. Eu acho que vai dar bom no Tricolor. Porém, vai depender muito de como vai se sair na partida. Boa. Como o Andrei mencionou, eu acho que eu vou dar só uma resumida aqui. Ele já falou muita coisa sobre o Clássico. O Palmeiras é um time mais consistente, como eu já mencionei. Acostumado com decisões. É um time forte, tem uma base de três anos no trabalho do Abel. A gente sabe que tem muitos jogadores decisivos, mas para mim está desfalcado. Não tem Dudu, que é um cara que desequilibra a equipe. Só vai voltar a partir de abril. O Andy também estava fazendo diferença e decidiu para o Palmeiras no campeonato brasileiro. Ali na reta final, nos últimos dez jogos, e deu o título do Palmeiras, jogando muita bola, sendo um cara decisivo. E o time do Palmeiras com o Abel Ferreira, que é um cara que é o presidente do futebol. É um cara que sabe comandar muito bem essa equipe. Para mim, o Palmeiras tem um favoritismo. Para mim, está 55 para o Palmeiras, a 45. Aos dados do São Paulo, o São Paulo vem ganhando corpo, vem sendo um time, vem ganhando casca, vem sendo um time mais cascudo nos últimos tempos. Ganhou a Copa do Brasil. Chegou no comando do Júlio Casares, na administração dele, em quatro finais. Um time que já ganhou uma casca e uma experiência. Vem com a espinha do orçal do Dorival Júnior. E o Carpini vem dando continuidade, ganhando reforços. Ganhou reforços que o próprio Dorival pediu, mas recebeu o convite da seleção. Acabou deixando o São Paulo. E o Carpini vem implementando suas ideias. Ganhou quatro, três jogos. Empatou um no Campeonato Paulista. Vem em vítima, ganhando e quebrando o tabu do Corinthians. Então, acho que isso é muito relevante. O Carpini vem ganhando consistência no trabalho dele. Ele que precisa de resultado, já que é um treinador mais jovem. Então, a gente precisa mostrar resultado e ter uma sequência muito boa para sim em ganhar no corpo. Mas é como eu falei, é um jogo só. Claro, se o Palmeiras vencer... Eu acho que é o seguinte. O Palmeiras, nessas finais, gosta de ter um protagonista. E o protagonista nem sempre é aquele melhor jogador. Tipo, o Rafael Viga, o... Não é sempre o melhor jogador. Nas finais da Libertadores, quem decidiu o jogo do Palmeiras foi o Breno Alpes e o Darius. A gente não pode falar que o Alpes é ruim. Não. Não pode descartar. Nesses jogos, o Abel Ferreira mesmo, ele gosta dessas estreninhas. Colocar essas estreninhas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Sim, como o André mencionou. Então, eu acho que o São Paulo também chega aí por pago, com uma moral, né? Já que quebrou o tabu na Neoquímica Arena. E vem forte, né? Vem forte aí. O Lucas ainda é dúvida. A gente vai comentar aí do mano a mano, né? Pode ser que o Michel Araújo entre no time aí. Mas o São Paulo vem forte pra essa decisão. Vem com moral alta. Ele fez ter que quebrado o tabu no Itaquera. E vem pra buscar esse título. Que é importante também pra sequência do trabalho do Thiago Carpino. Claro, quem perder aí dos dois, sempre tem uma mini crise. Eu acho que a gente não pode dizer assim. É dar uma balançada. Se for balançada, vai balançar mais pelo lado do São Paulo. É, sim, sim. Mas não tanto. O Itaquera já conseguiu dar, né? É, sim, mas nem tanto também. Eu acho que não vai balançar tanto, né? Claro, tem os questionamentos. Por exemplo, o Clássico, a final pro arquival. Mas depende de como perder a partida também. Sim, sim, sim. É, lógico que não pode tomar cinco, né? Não pode acontecer isso. Foi um jogo equilibrado, disputado e competitivo, né? O São Paulo fazia uma partida digna. Eu acho que não vai ter tanta rachadura assim no atual derrota. Então é isso, galera. É isso que a gente acha dessa final. Vai ser um jogo muito parelho, equilibrado. Mas eu acho que o Palmeiras, pela consistência dos últimos anos, é o favorito. Mas o favorito não quer dizer que vai ganhar. A gente vai torcer pelo nosso tricolor pra buscar esse título, beleza? E aí E aí E aí E aí